A Pantera Cor de Rosa Diamantes da Pantera Versão Brasileira Herbert Richards Minas de Diamante de Bor Limitada Afaste-se Minas de Diamante da Pantera Limitada Minas de Diamante da Pantera Olha, eu consegui Dê só uma olhada nesta beleza E eu vou chamá-la de Estrela do Quilimanjoro Mas que maldição Você não passa de um desastrado, Rory Kings Tem razão Mas você poderia tomar cuidado com a sua goma de mascar Me diga, Tetheroo A Pantera é mais esperta do que nós Se ficarmos aqui parados Poderá passar a ser Por acaso, viram um roedor com o meu diamante? Parece que estão escondendo alguma coisa Você viu a cara dele quando eu mandei chumbo? É claro que vi, Deveroo Você é um tremendo brincalhão Olha só, ele não achou bastante Vou mandar mais chumbo nele Olha aqui, Deveroo Você pensa que vai ficar com a pasta divertida Enquanto o olho está enganado Tá bom, mas está agindo como uma criança mimada Eu abrirei a porta rapidamente E você manda chumbo nele Um, dois, três Paga! Fecha essa porta, Deveroo E isso é só o começo Mas você é mesmo um desastrado, Rory Kings Por que você não atira, Deveroo? Ele certamente tentará recuperar a pedra E quando ele entrar, será o fim dele Continua sendo seu fã, Deveroo? Tenho que admitir que é uma ótima ideia Quem diria que eles esqueceriam essa pedra aqui? Assim que a cabeça daquele maldito aparecer Eu mando chumbo Não está vendo nada ainda? Sim, eu estou vendo Mas tem alguma coisa errada Ele está no nosso escritório Está pegando uma pedra Rodkins, eu acho que você piorou muitíssimo Pois se não acredita, dê uma olhada Rodkins, eu acho melhor você usar os seus óculos de sol Eu acho que está vendo coisas demais Isto é um velho truque Quando a Pantera vier buscar a pedra Nós soltaremos o barril em cima dele Legal Aí, vem ele Ah, mas que gracinha Capturamos a fera Eu vou dar uma lição nele, Deveroo Ainda bem que sempre carrega uma pá comigo Para o caso de uma emergência Ah, eu diria que é como atirar em peixe Dentro de um barril Ah, eu quero ver a cara dele Eu acabei com ele Rodkins, eu queria ter palavras para expressar minha gratidão Agora, podemos acertá-lo de qualquer ângulo Eu gostaria de ver o tentar desta vez Sumiu Eu tenho a ligeira suspeita de que você é o culpado, Rodkins Deveroo, era você o tempo inteiro Eu não queria dizer isso, mas você me obrigou Rodkins, eu vou forçá-lo a confessar Está me desafiando, Deveroo Você é um ladrão desonesto Rodkins, me dê e... Aí está o que é seu O mesmo para você, Rodkins Aí tem o seu troco Tome o seu Dizem que rolar pedras como esta não Eu não quero estragar uma pedra tão bonita assim, não é? Eu não quero estragar um pedra tão bonita assim, não é? Eu não quero estragar um pedra tão bonita você, não é?